A Secretaria Municipal da Saúde da capital paulista lançou um novo sistema para disponibilizar medidas de prevenção e atenuação à exposição ao HIV em São Paulo. Máquinas instaladas estrategicamente na linha 4 amarela do metrô começaram a oferecer medicamentos. O equipamento entrega comprimidos de prevenção ao HIV. A ideia é facilitar o acesso aos medicamentos conhecidos como PrEP e PEP. O PrEP, proflaxia pré-exposição, deve ser tomado continuamente, recomendado para quem tem maior chance de entrar em contato com o vírus. Já o PrEP, proflaxia pós-exposição, é tomado de forma emergencial, quando a pessoa teve contato com o HIV. Nesse caso, é necessário tomar o remédio o quanto antes, de preferência em até 72 horas, como explica o coordenador de prevenção de IST-AIDS da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Caso a pessoa não tenha usado preservativo, o preservativo estourou, saiu ou rompeu, a pessoa não sabe se usou, estando no metrô, a pessoa pode retirar a medicação e o autoteste para HIV prescrito durante o horário de atendimento da estação do metrô. Então, expande aí a possibilidade de a pessoa retirar a medicação, tanto mais cedo, antes dos serviços tradicionais abrirem, e também à noite. As pessoas interessadas em retirar os remédios precisam passar primeiro por uma teleconsulta que deve ser realizada no aplicativo E-Saúde SP. Após o atendimento, a equipe médica disponibiliza a receita com um código. Basta escanear o QR Code e o medicamento prescrito é liberado de forma automática. Pelo canal SPREP, PREP e PREP Online. O SPREP funciona todos os dias, às 18h às 22h, inclusive de feriado, final de semana. As máquinas foram instaladas estrategicamente na linha 4 amarela do metrô, em duas estações, Luz e Vila Sônia, com base em análises epidemiológicas. Elas funcionam todos os dias, inclusive aos fins de semana e feriados. Mais de 200 pessoas já utilizaram o serviço. Outra medida que deve beneficiar quem usa a PREP foi divulgada pelo Ministério da Saúde no início do mês. A pasta decidiu ampliar o público-alvo da vacinação contra o HPV. Com a mudança, usuários da profilaxia pré-exposição ao HIV entre 15 e 45 anos poderão tomar a vacina quadrivalente.